Os homens, eu diria que eles descobriram o universo da beleza, digamos assim, da estética? Muito. Hoje os homens, a procura é muito grande. Eles vêm fazer podologia, mão, cabelo. Está bem mais influente a parte masculina no salão unissex. O que você diria que é uma boa dica aí para os homens, por exemplo, os homens mais maduros, que começa a aparecer aquele cabelo branco? Um reflexo invertido. Reflexo invertido? É uma opção perfeita. Mas o que é um reflexo invertido? É um trabalho que você faz amenizando os seus fios brancos. Você coloca mais fios escuros? Exatamente. Que bacana. E aí você cria um grisalho mais harmonioso? Um grisalho mais natural, tirando aquela aparência pálida que vai ficando o cabelo branco. Vai ser difícil de alguém falar que você, ah, estou colorindo o cabelo. Não, é uma coisa bem natural. E aí E aí E aí E aí E aí